Chuva de um sol, aleluia! Você vai ser cheio da unção do Espírito Santo Proclame que está escrito em Isaia 61 O Espírito de Deus nos ungiu pra proclamar Boas novas aos quebrantados de coração Nos ungiu para curar e aos cativos libertar Ministrar aos que estão tristes em Sião Olhos da alegria, danças de louvor Coroa em vez de cinzas, você nasceu pra quê? Pra glória do Senhor Olhos da alegria, recebe, recebe festes de louvor Coroa em vez de cinzas, pra glória de Deus Pra glória do Senhor O inverno já passou, o tempo novo de Deus está chegando Primavera! Chegou, já se ouve a voz de Deus Sim, a chuva cairá Em dobro restituirá O que semeou com lágrimas, colherá Olhos da alegria, recebe festes de louvor Coroa em vez de cinzas, pra glória do Senhor Olhos da alegria, recebe festes de louvor Coroa em vez de cinzas, pra glória do Senhor Pra glória do Senhor Pra glória do Senhor Coroa em vez de cinzas, pra glória do Senhor Coroa em vez de glória do Senhor No olho de alegria, recebe festes de louvor Coroa em vez de cinzas, pra glória do Senhor Você nasceu pra glória, pra glória do Senhor Você nasceu pra glória, você nasceu pra glória Cante pra glória, dance pra glória, ministre pra glória, pra glória, pra glória Eu posso ver a glória de Deus em você Pra glória do Senhor, pra glória do Senhor, pra glória do Senhor O Brasil nasceu pra glória do Senhor Pra glória do Senhor, pra glória do Senhor, pra glória do Senhor É, você sabia que você nasceu pra glória de Deus? Vocês são amados, preciosos, maravilhosos A palavra de Deus diz o seguinte Serão chamados carvalhos de justiça Plantados pelo Senhor Para a manifestação da sua glória Pra glória do Senhor Pra glória do Senhor Você nasceu pra glória de Deus Pra glória do Senhor Pra glória do Senhor Pra glória, pra glória Pra glória de Deus Aleluia! 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 Santo é o nome do Senhor hineleu!